Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de artes para o terceiro ano do Colégio Emaús. É terceiro ano, vou dar continuidade com vocês, tá bem, com o conteúdo de artes. Para iniciar a nossa aula, quero parabenizar o Raí, parabéns Raí, por seu lindo trabalho, Viu seu livro Kirigami, ficou muito bem feito. Também parabenizar o Guilherme, que também fez a atividade e enviou para a escola. Muito bem, Guilherme. Continuem fazendo as atividades e enviando para a escola, tá bom? Nós vamos continuar com o conteúdo, então, do livro de vocês. Peguem o livro a partir da página 68 a 79, entendendo ainda mais a diversidade das pessoas no mundo. Gente do mundo todo. Vou passar aqui para o livro, para a gente dar continuidade. De corpo dançante. Balé de cego. Este é um projeto, gente, que foi desenvolvido por uma bailarina e fisioterapeuta chamada Fernanda Bianchini. Ela criou um método, né, como forma de incluir as pessoas com baixa visão ou também com deficiência visual. Depois de ver um pouco de arte realizada em vários lugares do mundo, é hora de conhecer pessoas que utilizam para fazer a diferença aqui no Brasil. Um exemplo é a bailarina e fisioterapeuta paulista Fernanda Bianchini, que criou um método para ensinar balé para pessoas cegas e com baixa visão. Desde 1995, a Associação Fernanda Bianchini atende gratuitamente mais de 300 pessoas de diferentes idades, a maioria com deficiência visual. Na instituição também, há vagas reservadas para pessoas com outros tipos de deficiências. Então, valorizando a diversidade, valorizando a diferença, a Fernanda Bianchini criou um projeto como forma de incluir essas pessoas no mundo das artes. No caso, no mundo da dança, no mundo da música também. Nesta proposta aqui, vocês podem fazer como uma pessoa de casa. Não tem como fazer como colega, né, porque nós estamos estudando em casa. Aqui está falando o seguinte, em dupla com o colega, faça um exercício de dança sem enxergar. Providencie uma venda para os homens. Coloque a venda e peça que o colega o oriente sobre os movimentos que você deve fazer ao dançar, por exemplo. Dê dois passos para a frente e dois passos para trás. Gire o corpo para a direita uma vez, ou levante os braços e bata uma palma acima da cabeça. Depois de um tempo, inverta o papel com o seu colega. Ao final, compartilhe com a turma quais foram suas sensações durante a experiência. Vocês podem fazer isso com um irmão, com uma pessoa que mora com vocês. Fazer essa experiência de se movimentarem com o direcionamento de outra pessoa com os olhos vendados. Artes integradas. Grafite para todos. O que a gente pode observar nessas imagens? Quando a gente fala sobre artes integradas, nós temos que pensar na integração de toda a população. Este também é um projeto que foi desenvolvido por Lara Seixo. Lara Seixo, aqui no Brasil. Este projeto, ele chama-se Lata 65, que é uma forma de atrair as pessoas mais velhas para a arte urbana. A arte urbana, de certa maneira, é considerada uma arte para a dos jovens, que é a maneira de grafitar muros, prédios. O grafite pessoal, ele é visto por muitas pessoas como uma arte, como uma maneira de vandalismo. Entretanto, o vandalismo, ele acontece quando a pessoa faz uma pinchação sem autorização para estragar algum monumento. Quando é feito uma arte com autorização, um grafite, é considerado uma arte. Não importa a origem, condição socioeconômica ou idade, qualquer pessoa pode fazer arte. Foi pensando nisso que a arquiteta e artista urbana portuguesa, Lara Seixo Rodrigues, ela é portuguesa, tá gente? Ela não é brasileira. Criou o projeto Lata Meia Sunco, que promove oficinas de grafite para idosos. Muito bacana este projeto dela. Depois de perceber que muitas pessoas mais velhas se interessavam por esse tipo de arte, mas poucas a realizavam, Lara decidiu inovar e convidá-las para criarem seus próprios grafites. Inicialmente, essas pessoas, elas fazem o estudo do grafite para depois colocar em prática. É muito bacana. O projeto que começou em 2012 em Portugal já aconteceu também na Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil. É um projeto que já se espalhou para várias partes do mundo, levando a arte, levando o grafite para a classe das pessoas mais velhas, para a camada das pessoas mais velhas, integrando elas nesse tipo de arte, a chamada arte urbana. Nesta proposta aqui, vocês podem fazer a criação deste grafite em casa também, tá bem? Com os pais, com os avós, com os tios. Linha do tempo. Nessa linha do tempo aqui, está trazendo a história do grafite. A história do grafite, inicialmente, pessoal, ela vai surgir em Nova Iorque, nos Estados Unidos, na década de 1960. A arte de grafitar, neste período, era uma forma de fazer uma crítica ao sistema vigente. De fazer uma crítica também à opressão sofrida. Geralmente, está relacionada ao hip-hop. E também surgiu como uma maneira de criticar os locais onde era feita a exposição de arte. Que eram locais, na maioria das vezes, que não era acessível àquelas pessoas que tinham piores condições econômicas. Aquelas pessoas que tinham menor poder aquisitivo. Então, como forma de protestar e de criticar essa forma de arte, surgiu o grafite. Então, o grafite é uma forma de arte comum em locais públicos. Por meio dele, muros e paredes de espaços urbanos são transformados em verdadeiras telas. Essa manifestação surgiu na década de 1960 em grandes cidades como Nova Iorque, nos Estados Unidos e Paris, França. Como uma crítica ao fato de que, nesses lugares, muitas pessoas não tinham acesso aos espaços de arte, como museus e exposições. Um dos pioneiros dessa arte aqui no Brasil, gente, foi o etíope Alex Valauri, radicado no Brasil, ou seja, morador no Brasil. Ele começou a grafitar pelas ruas de São Paulo em 1978. Um dos primeiros grafites que ele realizou foi essa imagem aqui, estão vendo? É uma bota de salto alto. No Brasil, inclusive, o dia do grafite é celebrado em 27 de março, data da morte deste artista. Nessa imagem aqui, nós temos trem do metrô grafitado na cidade de Nova Iorque. Observem aqui que este grafite, ele é bem antigo, ele é de 1973. Aqui está trazendo para a gente uma linha do tempo, surgimento do grafite em cidades como Nova Iorque e Paris. Em 1978, primeiros grafites de Alex Valauri na cidade de São Paulo. E atualmente, iniciativas como o projeto Lata Meia Cinco em Portugal, atraindo as pessoas mais velhas para a arte urbana. Museu de Imagens do Inconsciente. Este projeto aqui, gente, ele é muito bacana, ele é muito interessante. A psiquiatra alagoana Nise da Silveira, ela pesquisou o papel da arte no tratamento de pessoas com doenças mentais. Então, quando Nise, ela foi trabalhar em um local que fazia tratamento de doenças mentais, ela foi contra todos os métodos que já existiam neste local. Métodos contra eleito-choque, métodos contra camisa como camisa de força. Então, ela inseriu a arte na vida dessas pessoas. E essas pessoas puderam se expressar, expressar seu pensamento, sua imaginação, por meio da arte. Hoje existe um museu. Este museu chama-se Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, inclusive. Com todas essas imagens pintadas por essas pessoas, que na época tinham esses transtornos mentais. Então, na década de 1940, a Nise da Silveira começou a oferecer atividades como pintura e modelagem aos pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, revolucionando a psiquiatria brasileira. A produção foi tão intensa que deu origem a um acervo de mais de 350 mil obras, hoje reunidas no Museu de Imagens do Inconsciente. Este museu está localizado no Rio de Janeiro. Nessa imagem aqui, nós temos Nise da Silveira em oficina de pintura no Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, na cidade do Rio de Janeiro. Essa imagem aqui, pessoal, foi uma obra produzida pelo paulista Rafael Domingues durante as oficinas de pintura que eram realizadas pela Nise da Silveira. E são essas imagens aqui, esses modelos de imagens, que estão sendo retratadas no Museu de Imagens do Inconsciente. Museu do Sonoro. Nós falamos aqui o Museu de Imagens, agora nós vamos falar o Museu do Mundo Sonoro. Ser Diferente é Normal. Em 2012, o Instituto Meta Social e o Movimento Dow lançaram uma campanha de conscientização sobre a importância da inclusão social, de incluir a diversidade, de incluir as pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Vários artistas foram convidados a gravar a canção Ser Diferente é Normal. O público também foi incentivado a contribuir enviando vídeos com suas interpretações da canção. A iniciativa estimulou muitas pessoas e é um exemplo de como promover o respeito a todas as pessoas. Como vocês viram em artes, as pessoas são muito diversas. Ninguém é igual a ninguém, cada um com sua diferença, cada um com sua particularidade. Porém, a gente precisa respeitar essas diferenças, conhecer essas diferenças e entender também essas diferenças. Na proposta, a gente está pedindo que tal cantar a canção com os colegas. No caso, como a gente está em casa, ao invés de cantar a canção, vocês podem cantar a canção em casa, colocar a música. E o que vocês podem fazer também que vai ficar bem bacana? Pegar uma estrofe desta canção e ilustrar, representar essa estrofe por meio de desenho. Já imaginaram que bacana que vai ficar este desenho de vocês? Façam isso e mandem para a escola, tá bom? Nesta atividade aqui, vocês vão procurar em revistas de jornais, imagens de pessoas de diferentes lugares e com características diversas. Recorte essas imagens e criem uma composição nesta página com o tema. A paz entre as pessoas. Se quiser, pode complementar a colagem com desenho ou pintura. Por que a paz entre as pessoas? Para demonstrar a diversidade, que é preciso respeitar as diferenças e que todos nós somos diferentes, tá bem? Esta atividade aqui, pessoal, é preciso ir para o portfólio de vocês, tá bom? Aqui está trazendo para a gente algumas representações de alguns artistas em relação a essa inclusão, em relação a essa diversidade. Este tema não foi suficiente para falar de toda a diversidade que existe no mundo. Porque o mundo é muito grande e as diversidades são muitas também. Ainda assim, você deve ter percebido que todos podem se expressar por meio da arte e tem o direito de ser respeitados em sua singularidade. Cada pessoa tem suas potencialidades e suas limitações e é muito importante conhecê-las para poder conviver. Pense nisso ao fazer a sua autoavaliação. Aqui é o projeto Langmar, que é fundado em Pequim, na China, em 1999. O projeto reúne artistas, agentes culturais e outros interessados em arte que viajam pelo país divulgando seus trabalhos. Em cada lugar que visitam, realizam seminários, discussões, oficinas e exposições de arte. Algumas obras produzidas no contexto do projeto participaram da 27ª Bienal Internacional de Arte de São Paulo. Olha que bacana, a arte viajando pelo mundo. Nesta imagem aqui tem o artista Fernando Botero. Ele faz personagens, desenhos arredondados e usando muitas cores. Ele realizou a primeira exposição em 1951, em Bogotá, na Colômbia. Conhecido por representar a figura humana com formas arredondadas, produz pinturas e esculturas. Um dos principais interesses de seu trabalho é o estudo do volume e das cores. Vamos agora iniciar o tema 5, personagens. Já aprendemos a olhar as pessoas, a olhar as diferenças com respeito. As pessoas que possuem costumes, tradições e valores diferentes dos nossos. Então, nós somos muito diferentes e também nós temos semelhanças com as pessoas. E quando a gente entende isso, a gente começa a ter mais consciência da nossa própria identidade, né? Quem somos na realidade. Isso também pode acontecer quando a gente lê um livro, quando a gente assiste a um filme ou uma peça de teatro. A gente pode se identificar com as características de determinado personagem. Então, neste tema, nós vamos estudar o que são os personagens e como eles participam do mundo da arte. Vamos inicialmente analisar esses personagens aqui. Já pararam para pensar? Conseguem imaginar o que esses personagens estão pensando? Já passou isso pela cabeça de vocês? O que o personagem ainda está pensando? Nessa imagem aqui, está retratando um garoto, né? O tocador de pífaro. O pífaro é como se fosse uma flauta, tá, gente? Esta imagem é de Eduardo Manetti, de 1866. E o pensador de Auguste Rodin? O que será que ele está pensando? O que é que ele tanto pensa? E esta personagem aqui? Mulher com uma sombrinha. O que ela está fazendo? Ela está passeando? Ela está indo à casa de alguma amiga? E este garoto aqui é filho dela? É sobrinho? O que eles estão pensando? Então, quando a gente olha para um personagem, nós temos que conseguir analisar e nos ver no personagem, né? Como já foi dito, quando a gente assiste a um filme, quando a gente lê um livro, um bom livro, né? Quando a gente também assiste a uma peça de teatro, geralmente a gente se identifica com algum personagem. O que é um personagem, então? Os artistas podem criar figuras para contar uma história, retratar pessoas ou passar uma ideia. Essas figuras são os personagens. Essas figuras podem ser, esses personagens podem ser imaginários ou também podem ser personagens que existiram na vida real. Por exemplo, nessas imagens aqui, o mestre Vitalino, ele é nordestino, gente. Ele representava seus personagens com cerâmica e representava o cotidiano, o dia a dia de pessoas do sertão nordestino. Nessa imagem aqui, esses personagens voltam à feira de mestre Vitalino, ou seja, o que ele está representando aqui? Um casal de idosos, né? A gente observa que são pessoas mais velhas voltando da feira, ou seja, eles foram à feira, fizeram a compra daquilo que eles precisavam e estão retornando para casa. Já aqui em Lampião e Maria Bonita, mestre Vitalino também está representando a história do nordeste brasileiro. Lampião e Maria Bonita eram dois cangaceiros, né? Eram pessoas que saqueavam, que roubavam, né? E que colocavam muito medo nas pessoas dessa região. Maria Bonita, ela era esposa de Lampião. E Maria Bonita, naquela época, ela estava muito à frente, né? Das pessoas deste período. Era uma mulher ousada, né? Era uma mulher, atualmente, diz-se que ela era uma mulher empoderada, inclusive. Porque ela seguia Lampião com muita independência e com muita autonomia. Para aquele tempo em que a mulher, ela era muito submissa ao homem. Então, alguns personagens são desenhados e pintados. Outros podem ser modelados em argila e em diversas massas. Há ainda aqueles que são descritos em textos ou representados por atores. Os personagens podem também ser criados em programas de computador. Qual será a história desses personagens? O que será que este casal vai fazer quando chegar em casa? Vão guardar as compras? Vão fazer ao bolso? Vão arrumar a casa? E Lampião e Maria Bonita? Qual que foi a verdadeira história desses dois personagens também? Nesta página aqui, no Desafio Visual, gente, vejam o que o Maurício de Souza fez. Ele fez uma releitura dessas imagens aqui, desses personagens. Releitura é quando a gente pega aquilo que já existe e faz uma adaptação, insere algo novo. Olha aqui, ele pegou o Cebolinha, ele pegou a Mônica e inseriu os personagens que já existiram. Observem aqui o que foi modificado. De qual versão você mais gostou? Qual personagem você acha que ficou mais parecido? Nesta atividade aqui, então, vocês também vão fazer uma releitura. Vocês vão escolher uma obra de arte com um personagem e fazer essa releitura. Pode ser uma obra deste livro ou outra da qual você goste. Observe a obra original e mude alguns elementos. Você também pode misturar uma obra de arte com algum personagem de desenho animado ou de história em quadrinhos. Utilize a técnica que preferir. Colagem, pintura, desenho. Esta atividade aqui também, terceiro ano, tem que ir para o portfólio de vocês, tá bem? Bom, nós vamos finalizar por aqui, então, essa aula. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, tá bem? Tem essas atividades aqui para vocês fazerem, como eu já expliquei, tá? É a página 73 e a página 79. Então, até a próxima aula. Bons estudos para vocês. Façam com bastante capricho, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo.